Ontem eu queria te ver, mas não deu Você fugiu, escafedeu Eu vou tocar minha guitarra elétrica Pra quando eu te ver, você acalmar Eu não te quero mais não É mentira, eu te amo tanto Eu não te quero mais não Nem de cabelo curto, muito menos com este cabelão Ontem eu queria te ver, mas não deu Você fugiu, escafedeu Eu vou tocar minha guitarra elétrica Pra quando eu te ver, você acalmar Eu não te quero mais não Eu não te quero mais não Nem de cabelo curto, muito menos com este cabelão Eu vou colocar Meu óculos escuro Pra quando eu te ver Não te enxergar É isso